Pela noite de poesia, de alegria e de beleza Obrigado, senhora A vontade que nos dá é de nunca mais parar Obrigado, todo mundo Fica aqui o nosso beijo e sentimento profundo Valeu, cantem com a gente Eu tava triste Triste Parece que nós havia acabado no trono passando Eu tava só, sózinho É solitário que o Pagostão E pela história que o Caetano Tava mais louco que banda de rock Que um palácio do circo não está Mas ontem eu sempre me lembro Ela se lembra que eu juro quando ela vai Dizendo o tempo, sinta-se feliz Porque não tem alguém que diz Que não te ama, que não te ama Que não te ama, que não te ama Por isso hoje eu não acordei com a vontade de amada Que não me aflou, não me alegro De bater na porta do vizinho Desejava um dia Que beijado, que beijado, que não te ama Que não te ama, que não te ama Tô só, só me acordei com a vontade de amada De mandar flores ao dano De bater na porta do vizinho Desejava um dia Que beijado, que não te ama É para lá via Manda, roma, roma, roma Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, papai Manda, roma, roma, roma Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, papai Eu tava triste Mas sem graça, eu queria estar com uma hora Eu tava só Só sim O ar solitário que no palestão E um vilão de filme mexicano A vida do povo que manda de rock E o cara se desce Mais ontem Era você de fortaleza É para lá via E um vilão de filme mexicano E um vilão do povo que manda uma vez Sem prescritos E um vilão de filme mexicano E um vilão de filme mexicano E um vilão de filme mexicano Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, para verf daher Mama, o mama, o mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papa Mamá, 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 mamá Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papai Mamá, 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 mamá Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papai Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.